E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com um desafio de montagem de elenco, vamos juntos com mais um jogador de troca do foot, Skenderovich pra você, se você tá juntando seus jogadores de troca do foot pra trocar por prêmios bacanas, tá na hora de pegar mais um. E se você ainda não sabe direitinho como é que é essa história de jogador de troca do foot, o vídeo que tá ali em cima no ícone, é só você clicar, que você vai poder ver esse vídeo, esse vídeo te explica tudo o que você precisa saber sobre jogadores de troca do foot, beleza? Então se você gosta de desafios de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, já se inscreve no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros, dá o like já de cara pra ajudar o vídeo e também coloca a nossa playlist de DMS nos seus favoritos, ela tá sempre bem atualizada com todos os vídeos novos e antigos que eu já fiz sobre DME, beleza? Então é isso aí, pra gente falar rapidinho desse time que você vai precisar de dois jogadores da Bundesliga, no mínimo três nacionalidades diferentes, no mínimo dois jogadores raros, todo mundo tem que ser ouro, 80 de entrosamento, o time mais barato é esse aí que tá variando entre 6 e 7 mil cões nesse momento. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.brcapzeta, conheça nosso Instagram, arroba capzeta games, nosso Twitter, arroba capzeta e o nosso Twitch, barra capzeta. É isso aí meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!